Salgadinhos, bolos, é gostoso a qualquer momento, não é mesmo? Numa festa, num café da manhã, numa confraternização entre amigos. Pra isso tudo nós temos a saudável alimentos, qualidade, procedência, tudo que há de melhor com produtos de primeira, né, seu João? De primeira linha, né? Nessa época de final de ano, né? E nós estamos preparados para fazer a sua confraternização. Seja no escritório, na empresa, na sua residência, nós temos o kit certo, na medida certa, pra fazer o teu evento, né? Vem pra saudável alimentos. E você, que tem restaurante, lanchonete, precisa de salgados maiores, eles também fazem. Ou então você quer comprar em grande quantidade, assim, pra vender, né, seu João? Faz um preço especial no atacado. Sim, preços especiais no atacado. Bufê, hotéis, empresas, restaurante, enfim, em geral nós fazemos preços especiais. Telefone e endereço? O telefone da Saudável Alimento é 2451-3967 e 4307-0067. Endereço? O endereço é Rua Sérgio Reis de Oliveira Rioli, número 26, Parque Continental 1. Saudável Alimentos, vem! Vem pra Saudável Alimento!